E aí pessoal, beleza? Fala aí. Então, tá havendo um vídeo ali sobre um russo, tem um projeto aí que até 2045 ele quer deixar o ser humano imortal. Fala que ele quer transferir nossa consciência, nosso cérebro, não a consciência a princípio, mas o cérebro pra um corpo de robô, que é transformar a pessoa num corpo de robô e que o projeto mais pra frente é transformar num holograma e jogar ele na rede, como se fosse um matrix. Cara, eu já tive muita ideia de que a gente já tá nisso aí. Agora você imagina, se a gente pudesse escolher, sabendo que tipo, aquilo ali não ia ser verdade, mas você não ia saber o que aquilo ali tava acontecendo. Como que você iria querer ter sua vida? Nada era real, você podia escolher sua trajetória inteira de vida, seu destino inteiro. Você pagava ali a experiência e escolhia se você queria ser um puta de um cantor foda de rock ou um mendigo ou a porra que você quisesse. Ter aquela experiência ali. Cara, não é todo mundo que escolhesse ser ricaço não, sabendo que aquilo ali não era real, que aquilo ali não era a vida de verdade. E pode ser que a gente já escolheu isso aí, pode ser que isso aqui não é real. Se você for ver o espaço, ele é relativo. Porque quando você sonha, você tem espaço, você tem tempo, você tem dor, você tem sentimento. Então, pode ser que você já tá nessa daí. Cara, essa vida é muito estranha, acontece umas coisas muito malucas, entendeu? Coisa que há 10 anos atrás era impensável, hoje é normal, entendeu? Onde que 10 anos... 10 não, vamos lá, eu tenho 30 anos, com 7 anos de idade, 23 anos atrás, eu mandava carta pro meu vô. Eu morava em São Paulo e ele em Rio Preto. Hoje é impensável se eu enviar uma carta pra alguém pra se comunicar, é loucura. Entendeu? Tem WhatsApp, tem mensagem, tem telefone barato, entendeu? Então, a tendência é essa daí. Eu acho que o mundo vai melhorar bastante ainda. E aí, o que vocês acham disso aí? Eu acho 10, eu acho show de bola. Vamos junto? Projeto até 2045, eu vou tá com 60 anos aí, quem sabe. Abraço.